Então, de vez em quando, a gente traz informações em primeira mão, a gente traz informações quentes, papapipa, papapá, papapá, ok? Ok. Só que também, de vez em quando, a gente traz umas informações que são, né, trazidas pela experiência, por toda a rodagem que eu tive aí, de conversar com as pessoas, de conhecer com as pessoas, e às vezes a gente acerta, a gente acerta e traz uma notícia bombástica em primeira mão. E essa, eu trouxe em primeira mão para vocês. Vocês sabem, eu avisei vocês, a Copa de 2034 vai ser na Arábia Saudita. Vai! Ai, eu falei para vocês lá atrás, quando anunciaram que a Copa de 2030, ela seria acomodada em seis países. Ah, América do Sul, vocês estão querendo fazer uma Copa? Vamos fazer o seguinte. Eu dou um jogo para vocês aí no Uruguai, um jogo na Argentina, um jogo no Chile, está bom demais. No Chile não, né? No Paraguai. O Chile era candidato também, né? Aí levaram para o Paraguai. Ah, vocês queriam uma Copa não sei aonde? A gente está organizado aí, deixa comigo. 2034, quem era candidato, saiu fora, cara. Saiu fora. E a última candidatura a desistir foi a da Austrália. A Austrália falou, eu vou me meter nessa? Uma escolha de cartas marcadas? Pô, estava na cara, velho. A própria Austrália entendeu, falou, pô, não vou entrar nessa briga, não vou, não vou. A FIFA, ela regulamentou. Eu não posso falar. Eu não posso falar, porque senão eu corro o risco de ser processado e acabar com o pouco que eu tenho. Porque é o seguinte, cara, eu não vou ficar aqui julgando quem vai mudar a sua vida por conta de, por exemplo, uma proposta da Arábia Saudita. Não vou. Não vou ficar aqui, sabe? O cara tem uma condição de vida e aí de repente aparece um jogador de futebol, está começando a sua carreira aqui. E aí todo mundo olha e fala, pô, mas você vai para a Arábia? Como já foi um dia, você vai para a Ucrânia, você vai para a Rússia, você vai para a França, você vai para o Japão, para a Coreia, para a China. Teve uma época do Uzbequistão. Pô, você vai para lá? Ô, velho, deixa eu te falar um negócio. Eu, é uma coisa que vai mudar a minha vida. Eu vou. Eu não vou ficar julgando essa pessoa. Não vou, não vou. Agora, quem hoje escolhe se abraçar na ideia da Arábia Saudita, sabe muito bem o que está fazendo. Sabe muito bem o que está fazendo. E a FIFA sabe muito bem o que está fazendo. A FIFA, ela está oficializando, oficializando o dinheiro como principal argumento para se receber uma Copa do Mundo. É oficial agora. Antes, a gente sabe, teve o não oficial, né? A gente sabe, a gente já viu aí as comprovações de compra de votos para a escolha da Copa do Mundo da Rússia, para a Copa do Mundo do Catar. Várias suspeitas envolvendo, inclusive, não só em FIFA, tá? Em Olimpíada também. A do Rio também está no meio. Mas estou falando aqui especificamente da FIFA. Todo mundo sabe. Caiu gente. Gente foi presa. Teve gente que foi para a cadeia por causa disso. Eu não sei se a FIFA olhou e falou, pera um pouquinho, cara. Essas candidaturas estão gastando por baixo dos panos para poder comprar votos por aí? Vamos oficializar esse negócio. Vamos oficializar esse negócio. E agora está muito claro que a Arábia Saudita compra a Copa do Mundo, né? Eles são os únicos candidatos. Eles estão comprando e pagando muito pela Copa. O Gianni Infantino, ele comemorou, sabe? A escolha, apesar de ainda não ser oficial, né? Porque ainda vai ter um congresso da FIFA, acho que ano que vem, na Tailândia, para poder oficializar e tal. Mas o presidente da FIFA já oficializou. E que está muito feliz. Que a Copa do Mundo, agora sim, um negócio globalizado e tal. Ok. Ok. A FIFA fez a escolha dela. E vamos ver como é que o mundo do futebol vai reagir a isso. A Copa do Mundo do Catar já foi uma Copa do Mundo fora de campo. Bem sem graça. Bem sem graça. Tem gente que acha que, ok, a Copa do Mundo tem que ser em todos os lugares, em todos os continentes. Eu também acho que pode ser em todos os continentes. A Copa do Mundo da Ásia, lá na Coreia e no Japão, foi bem legal. A Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 94, foi bem legal. A Copa do Mundo no Brasil, né? Se a gente analisar o evento, eu não vou entrar na análise de gasto de dinheiro. Não vou entrar nessa. Mas como evento, pô, bacana. Vamos para a Copa do Mundo na Arábia Saudita, sem concorrência. Esquisito, né? Esquisito. Não tem um país no mundo que queira receber a Copa de 2034 além da Arábia Saudita? Não tem? Talvez tenha, né? Talvez tenha. Mas eles sabem que é um jogo de cartas marcadas. E vamos lá. Vamos para a Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita. Vamos ter que entubar essa, né? Vamos ter que... De novo. E aí, cara, quem abraça a Arábia Saudita e tudo que eles têm lá de tratamento? Aí, cara, todo mundo sabe. Ninguém é santo nessa história. Ninguém é santo nessa história. Agora, a FIFA vem com esse negocinho de que, ah, estamos muito felizes. Porque agora sim. É um evento globalizado. Porque as próximas três Copas serão em dez países. Porque vamos lembrar, né? A próxima Copa do Mundo é Canadá, México e Estados Unidos. Aí é o seguinte, Espanha, Portugal, Marrocos, Paraguai, Argentina e Uruguai. E aí, 34 na Arábia Saudita. Curioso, né? Porque tem um monte de país aí querendo, mas nenhum... Não, 34, não, sabe o que que é? Não, vou deixar pra 38. Não, então... E aí a FIFA tá comemorando que a Copa de 2034 vai ser na Arábia Saudita. E eu só vou falar isso. Porque se eu falar mais... Já viu, né? E aí E aí